Gustavo Henrique, Rádio 94FM. Domi, no que você acha que o Flamengo precisa melhorar? Defensivamente, erros individuales, novamente o falamos antes do jogo, que temos que estar focados, porque mostrei que hoje, por exemplo, dos últimos seis goles, também pode perder o Brasileiro por isso. O falamos antes do jogo, estava contento com como estávamos jogando, mas novamente, dois errores, demos dois goles, isso não pode acontecer mais, porque o falamos, você não pode treinar isso, tem que estar focado. A concentração são 90 minutos. Acho que estávamos jogando muito bem os primeiros 30, 35 minutos, e o time se relaxou um pouco. Então, quando falamos que não podemos dar bolas de fora, dentro, desde os zagueiros e os volantes, isso aconteceu no primeiro gol. O segundo gol, se vocês assistiram ao Televisao, que agora eu vi em Televisao, novamente... Eu sei que ninguém aqui, isso é uma máquina, os jogadores podem errar, o técnico também erra muitas vezes, mas acho que, dos seis últimos goles, demos cinco. Cidão Marinho, Rádio Transamérica. Dome, parabéns pela classificação. São partidas consecutivas com erros defensivos do Flamengo. Contra o Internacional, São Paulo e Atlético, a defesa acabou falhando por várias vezes. De que forma você pode corrigir essa questão, tendo em vista que o mata-mata com gol qualificado, da Libertadores se aproxima? Essa pergunta já lhe falei, já lhe falei, já lhe falei agora mesmo. Pedro Henrique Torre e ESPN. Boa noite, Domenech. São 25 jogos sob seu comando, com 46 gols marcados e 34 gols sofridos. O quanto tem sido difícil encontrar equilíbrio entre o ataque, que funciona bem, e a defesa ainda vulnerável? Não estamos felizes com isso, porque eu falei a primeira pergunta e eu vou falar novamente, não tem problemas. Hoje falamos antes do jogo, na palestra, que estamos com a bola, estamos felizes, porque acho que o time, durante muitos minutos, joga bem, mas temos que melhorar isso. Isso muitas vezes é estar focado, concentração todo o tempo, porque quando você, o que erra é o sistema defensivo, que entram por a direita, por a esquerda, as costas dos zagueiros, você tem um problema, joga separado, por isso podem jogar dentro, entre linhas. Você tem um problema defensivo, mas não tivemos sorte, não sei como falar disso, de errores individuales, os dois gols em todo o mundo, o jogo internacional, acho que temos os gols, o último jogo, o penalti sofrido, o segundo gol, o terceiro gol, o terceiro gol. Então, se vocês falam, se vocês falam do sistema defensivo, quando o goleiro dá uma bola a 60 metros, estamos dois contra um, não é o sistema defensivo, acho que podemos falar, e não tem problemas em falar disso, você tem problemas defensivos, que tivemos problemas defensivos nos primeiros jogos com o Dome aqui, eram problemas defensivos, estamos separados, jogávamos o adversário dos contra um, os lados, não sabíamos defender bem, esses eram problemas defensivos, mas agora, os últimos jogos, acho que são erros que temos que solucionar, individuales, de concentração, ou mesmo que podíamos marcar mais goles, podíamos passar a bola fácil, ou o Pedro, que tinha dois jogadores para passar a bola, que joga muito bem, ou marcou dois goles, mas podia passar a bola, era 3-4-1, não podemos dar facilidade ao adversário, porque concordo novamente com todos eles, os que perguntam isso, isso não mata, mata, você está fora, o Libertadores está fora, o Copa está fora, cuidado com o Brasileiro, porque ao final, porque ao final, se você empata com outros times, é muito importante, não sofrer goles e marcar mais goles, então, vamos a trabalhar isso, hoje já o falamos, não é uma coisa que pode trabalhar horrores e indigüedades, pode falar, quando a bola é aqui, a bola vai fora, não joguem dentro, todas essas coisas, que já falamos, não podemos dar a bola agora, não, já sabem perfectamente, que não queremos jogar os jogadores, seguir as bolas dentro, de que quando está, você, na área pequena, a bola é uma bomba, tem que sair de todas essas coisas que falamos, mas que ainda estão acontecendo, estamos preocupados, estou preocupado por isso, porque hoje o falamos, erramos novamente, o vamos a falar novamente, o vamos a corrigir, é o nosso trabalho, mas não são errores do sistema defensivo, se você assiste ao que aconteceu hoje, é muito claro o que aconteceu. Edson Viana, TV Globo, Domi, como combinar os estilos de Pedro com Gabigol, os dois grandes goleadores do time, juntos no ataque do Flamengo? O problema do Domi agora, é que não tem a Rascaeta, não tem a Gabigol, não tem a Radigo Caio, quando o time, o elenco este completo, então, vamos a buscar a solução, pode jogar muitas vezes 4-4-2, muitas vezes 4-2-3-1, um jogador por detrás de um centroavante, o Gabi também pode jogar extremo direito, mas dentro, dentro, vamos buscar soluções, e também não vão jogar todos os jogos, porque hoje, por exemplo, o Pedro me falou para trocar, porque estava muito cansado, é normal, jogou todo o Pedro nos últimos jogos, mas buscaremos a solução. O problema, quando muita gente me pergunta, vai ter um problema você quando volte o Gabi, não, o problema agora é que não temos o Gabi, não temos a Rasca, este é o problema, já vamos buscar soluções com isto, não se preocupem. Eu sei que o artilheiro ano passado foi o Gabi, é muito importante para nós, está trabalhando muito, muito forte, para voltar rapidamente, e vamos a buscar a solução. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Hoje, por duas vezes, o Flamengo sofreu um gol logo depois de marcar. Até que ponto a concentração dos jogadores é crucial nesse momento? Você conversa sobre isso com os jogadores? Não vou contestar, eu contestei três vezes isso, e eu contestei, eu lamento muito, mas vou repetir o mesmo. O falamos hoje, errores individuales, concentração, mas já o falei, não, disculpe, mas já o falei, o falei a primeira pergunta, a terceira pergunta, novamente, vou falar novamente, o falamos hoje, vamos a solucionar o tema, errores de concentração, quantos são, quando você comete errores individuales, são errores de concentração, não se pode relaxar, falamos que, novamente vou falar, que uma bola dentro do área é como uma bomba, tem que sair de lá, aqui já não pode jogar mais a bola, que não gosta, não o dome ou o time, trabalhamos para não jogar essas bolas dos jogadores para dentro. O falamos hoje, o falamos hoje, o falamos três, quatro vezes, mas muitas vezes você erra em três jogos e depois já não erra mais. O problema para o time é se o sistema defensivo está errado, não, o que falei, distância entre as líneas, que fazem dois contra um em banda e você não tem a solução, isso já é um problema grave para mim. se você, é como erramos também ofensivamente, não, se erramos penaltis, se erramos hoje que o Pedro podia passar a bola, eram três, dois jogadores solos e queria marcar o gol, porque agora tem essa confiança para marcar o gol, e tudo isso, claro, podemos falar, podemos e vamos, e mostramos, hoje já mostramos as imagens que aconteciam os últimos jogos, que demos os gols, não sofrimos os gols porque o adversário jogava melhor e nos atacavam, e tinha mais gente dentro ou fora, e cometimos errores defensivos, colectivos, acho que todo mundo viu que aconteceu o último jogo, o dia também do Internacional, hoje também. quando nós trabalhamos e falamos, não que é proibido, mas que não gosta de jogar desde o centro, os volantes, quando estamos perto da área, estamos defendendo, os jogadores, essas bolas dentro, porque tem muito risco, já o falamos, quando trabalhamos na CT, no centro de treinamento, jogamos, paramos o jogo, não podem jogar essa bola, mas acho que já contestei três perguntas sobre isso, não é que o Domi não quere contestar, desculpe, mas se vocês em coletiva de empresa, me perguntam três perguntas, o mesmo... Guilherme Bangu FM, Domi, é a décima dupla de zaga diferente que você usa no Flamengo, você não acha que essas mudanças têm atrapalhado no entrosamento dos defensores? Não, porque até agora, quando você comete errores individuales, um dia é um jogador, outro dia é outro jogador, quando trocamos jogadores, tivemos uma sequência também de jogos que não sofrimos muitos goles, acho que todos, por isso você tem um link grande no Flamengo, hoje não podia jogar, porque eu tenho uma ideia muito clara com quem vai jogar contra o Atlético Mineiro, por isso, um dia, talvez, tem que explicar o porquê trocamos jogadores, não? Agora todo mundo, na Europa, também fala disso, que precisam trocar jogadores, porque não podem jogar com todos, tem que saber que na Europa, por exemplo, sofrem o 47% mais de lesaos, jogadores machucados, por quê? Por uma sequência de jogos, tem que compreender que não é o mesmo. Ano passado, o Flamengo jogou o que vai jogar agora, sete meses, em dez meses, são três meses menos, não? Se troco jogadores, não é porque gosta de trocar jogadores, é porque hoje, por exemplo, quando troco ao Mateus, é porque me fala para que eu troque, porque estava cansado, não? O mesmo aconteceu com outros jogadores, ou Pedro, não? Por quê? Porque não podem jogar todos. Ou o Mateusinho, acho que falta de ritmo, porque nos últimos jogos não jogava, não? Mas quando você tem um elenco realmente excelente, como tem o Flamengo, que tem que agradecer ao clube de ter esse elenco maravilhoso, você tem confiança com todos. Claro que, normalmente, quando os últimos jogos, quando você está aí, todo mundo sabe que precisa jogar com jogadores que conectem todos muito mais, mas agora, que temos tempo, que estamos no mês de novembro, em novembro, temos que trocar e temos que olhar os melhores jogadores cada dia para o próximo jogo. Mas para mim, tem confiança com o Noga, tem confiança com o Nathan, com o Tuller, se falamos dos zagueiros, com o Leo, com o Gustavo também, porque o Gustavo, acho que, concordo, errou, errou. Mas muitos jogos, jogou muito bem para o time. O dia de Corinthians, que ganamos, jogou muito bem. Então, quando nós temos informação, este é o problema, nós temos informação do departamento médico, de todos, cada dia assistimos ao treinamento, sabemos como estão os jogadores, se não tem problemas, temos exámenes, em vermelho, este está muito cansado, cuidado muscularmente, é o momento de trocar jogadores, por isso trocamos, não porque é mais lindo trocar ou não me gosta mais de trocar. Por isso, se vocês agora, que falaram ultimamente muitos técnicos, muitos técnicos, o Jorge Jesus também falou disso, o último jogo com o Benfica, ou o Pep, ou o Tuchel, ou o Klopp, que precisam trocar jogadores porque a maratão de jogos agora, com a pandemia, é outra coisa, é outra coisa. Na Primeira Liga também jogavam cada três dias, mas agora é cada dois, três, viagem, Champions League, o mesmo que acontece aqui. Por isso, é por isso. Rafael Melo, Rádio Onda Mix. No próximo domingo, o Flamengo tem um jogo muito decisivo contra o Atlético Mineiro. Você espera receber reforços como o Gabigol e a Rascaeta? O quanto esses jogadores fazem falta? Bom, a Rascaeta não está agora mesmo, ainda não está com o grupo. Ainda tem desconforto, não sei o que vai acontecer, é dia a dia com a Rasca, não? O Gabi já entrou alguns minutos com o grupo, mas, claro, precisa fisicamente. Uma coisa é quando os atletas têm alta clínica e outra é fisicamente, porque acho que o Pedro Rocha também e o Gabi fazem talvez um mês que não estão com o grupo e se machucaram. é pouco a pouco, mas acho que amanhã temos um jogo que fazemos normalmente, depois dos jogos, quando vamos a quatro dias com os jogadores da base. Acho que vamos verificar se... Não para o jogo do Atlético Mineiro, mas como está o Gabi, como está o Pedro Rocha, a Rascaeta agora mesmo ainda não está com o grupo e vamos dia a dia com esses jogadores. Não temos agora... Não é que não temos prisa, queremos recuperar rapidamente, mas, pouco a pouco, o que não pode acontecer é que voltem com o time, nos treinamentos, e se machuquem novamente. Pouco a pouco, teremos muita informação, falo com o departamento médico e quando tenham a alta clínica, precisam de uns oito ou dez dias para o tema físico. Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto, 94FM. Com a classificação, o Flamengo se mantém na disputa de três competições de alto nível. Qual a avaliação do desgaste dos jogadores para encarar a sequência de partidas? Não, isso que estava falando sobre isso, que agora temos tempo para trocar alguns, mas todo mundo sabe, que quando, com os jogos, sempre procuramos que joguemos melhores em cada momento, mas há jogos especiales que você sabe que precisa de jogadores de mais experiência, que já jogaram muitos jogos, por exemplo, com o La Presal de Libertadores, agora, agora sem torcida, mas de Libertadores, que é muito diferente, ou os matas-matas, quando já estávamos em quartos semifinales. Acho que nos dois últimos meses, o time será muito mais para jogar 80, ou 85% normalmente dos mesmos jogadores. mas agora temos tempo, quando o jogador está cansado, porque temos muitos jogos, de poder trocar jogadores. Mas a ideia da comissão técnica, porque eu sempre trabalho assim, os últimos meses, mês e meio, quando você já está jogando jogos muito importantes para o brasileiro, para tudo isso, não só tem que jogar os melhores, que sempre procuro que joguem os melhores, também a gente que pode aportar coisas, como experiência, como quando tem problemas, alguns minutos, porque sempre acontece, estão acostumados a jogar grandes jogos, mas agora que tem tempo, e podem descansar, esses jogadores que têm muita carga de jogos, como agora o João Pedro, temos que ir com cuidado, porque se nós jogamos, porque isso acontece, é o que eu falei, que acontece na Europa, se você joga cada dois, três dias, agora tem 47, quase o 50% de mais machucados que ano passado, não é casualidade, porque com a pandemia, tudo está muito mais, cada dois, três dias, viagens, volta, joga novamente, e também não sabemos o que aconteceu com os jogadores que pegaram o Covid, ou talvez o sabremos daqui a um ano, se tem sequelas, que tem mais, eu não sei, probabilidades de machucar-se muscularmente, não sabemos agora, é uma, agora mesmo estamos um pouco perdidos com isso, não? Ricardo Lai, Fox Sports, as suas reações enérgicas de insatisfação à beira do campo logo após os gols sofridos foram direcionadas ao sistema defensivo, o que precisa ser corrigido no setor? Não, eu falei, estava irritado, porque, ontem o falamos, hoje, na palestra, o falamos, no vestuário, o falamos, se nós, jogamos, temos que jogar, focados, e com intensidade, os jogos de um mata-mata, que precisam disso, podemos errar ofensivamente, goles também, podemos, todo mundo pode errar, mas não podemos dar mais goles, ou falamos, não podemos dar mais goles, se temos que sofrer goles, é porque o adversário tem que jogar muito melhor que nós, e, e quando joga melhor, temos que decidir, han jogado melhor que nós, mas não podemos dar mais goles, por isso estava muito irritado, no vestuário, antes do segundo tempo, o falamos novamente, estava já irritado, porque acho que o time jogou bem, fiz um esforço importante, estávamos do zero, todo tranquilo, estava o jogo quase acabado, erramos uma vez, e sofrimos gol novamente, por isso estava irritado, o segundo gol, o mesmo, já teníamos o jogo controlado, 3-1, queríamos trocar jogadores, para que descansaran 15, 20 minutos, e sofrimos outro gol, que, demos outro gol, e isso não pode acontecer, quando você erra, também ofensivamente, porque só falamos dos goleiros, dos zagueiros, dos laterais, quando você erra, muito claro ofensivamente, ou defensivamente, muitas vezes é concentração, focados, mas o Flamengo, normalmente se está focado, porque o elenco, do Flamengo, é excelente, vai ganhar mais jogos, normalmente, que os adversários, mas não pode, dar 20 minutos, nem quando começamos o jogo, nem quando estamos, um minuto 30, temos que estar focados, se queremos ganhar títulos, sempre, porque só sofrir um gol, no mata-mata, está fora, o Brasileiro, também, porque ao final, se empata com dois ou três times, é quantos, o primeiro, é quantos jogos, você ganou, o número de goles, ou que marcaram, todo isso, por isso temos que estar focados, e se queremos melhorar como time, temos que estar focados em tudo, e por isso estava muito irritado, porque, quando você já o fala, durante dois dias, durante, o intervalo, o fala novamente, e volta a acontecer, claro, por isso, porque sei que são uns, jogadores excelentes, que, ninguém quer errar, mas, somos humanos, e, muitas vezes, erramos todos, o técnico também erra, o técnico também erra, mais que os jogadores, mas, o que aconteceu, nos últimos três jogos, não podemos repetir isso, porque se, erramos novamente, não vamos a ganhar títulos. Wesley Ramon, Sonora FM, o último gol de Michael, aconteceu no jogo, contra o Fluminense, em julho, você acha que esse gol do Michael, veio num bom momento, para melhorar o astral do jogador? Claro que sim, porque todo mundo precisa disso, quando os atacantes, marcam goles, o Michael, para mim, ajudou muito bem, no último jogo, contra o Júnior, muitas vezes, os técnicos, não somos justos, com os jogadores, porque não podem jogar todos, você pensa, que, outro jogador, depende do jogo, pode jogar melhor que outro, porque quer jogar, de um jeito, ou de outro jeito, mas, no último mês, estamos felizes, com o Michael, porque acho que melhorou muito, jogou muito bem, no último jogo, contra o Júnior, e quando um atacante, marca um gol, para ele, é muito importante, para a confiança, para nós, porque, vamos precisar de todos, ao final, você, vai precisar de todos, alguns 15 minutos, outros 20, outros vão jogar 90, um jogo, mas, é muito importante, os atacantes, os extremos, os centros, os avantes, e tudo, que, 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 para a confiança, para a confiança, com tantos confrontos importantes, e decisões, para a frente. Para que estén todos focados, temos que estar muito mais focados, que, 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 quando você tem uma dúvida, por exemplo, o Isla sempre quer jogar, não? Mas eu sabia, tinha informações, o departamento médico, que estava muito cansado, e tinha risco, não? Se jogava todo. Jogou Mateus, jogou bem. para mim, isso é importante, porque o grupo, somos todos, não somos 14 ou 15, não? Para mim, agora, com a pandemia, e com, com esses jogos, em sete meses, não? Em dez, é importante isso, isso é o primeiro. E, depois, acho que para o Enco, é muito melhor, que agora troquem jogadores, para que os que estão jogando todo, descansen. Nós temos, é um minutagem de todos, e cada dia temos o esforço de todos, quantas, carreras de intensidade, quantos quilômetros, temos informação, e por isso trocamos, por isso trocamos, mas, acho que é importante para o Enco, que, saben que, por exemplo, o Tuller, não jogou outro jogo, hoje jogou, jogou bem, isso é, que não, não estem relaxados, porque se eles me mostram, no treinamento, que estão jogando bem, e me mostram que querem jogar, e que podem jogar, jogam. Última pergunta da coletiva, Edson Marques, Rádio Esporte Metropolitano. O trabalho do técnico Jorge Jesus, começou a ter modelo tático notado, a partir da metade do segundo mês. Tendo em mente, o seu tempo no clube, qual Flamengo, será apresentado na sequência da temporada? O dos jogos contra a Bragantino e São Paulo, ou desses dois últimos jogos, pela Copa do Brasil, e do clássico contra o Corinthians, principalmente? Primeiro, deixa-me falar uma coisa, que queria falar, faz muito tempo, porque, o trabalho de Jorge, foi excelente aqui, excelente, ganou títulos, excelente, mas o Dómino está aqui, para competir com o Jorge, nem o próximo treinador, nem o Jorge, estava para competir com o Sico, não? Acho que tem que respeitar muito, e agradecer muito ao Jorge, o trabalho que fiz aqui, maravilhoso, mas eu estou compitindo contra o adversário, não contra o Jorge, não podem comparar o que aconteceu ano passado, por dois coisas, o primeiro, quando vocês jogam aqui com a torcida, normalmente, ganam oito, dez pontos mais cada ano, o segundo, o que jogaram, quando me falam, não jogamos o mesmo, não é verdade, o que jogaram em dez meses, vamos a jogar com sete, aproveito isso, porque parece que eu estou compitindo contra o Jorge, não, 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 o Dómino está aqui, porque o Jorge decidiu legalmente, e naturalmente, trabalhar em outro país, por isso o Dómino está aqui, mas, por isso, quando me falam, eu não, 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 me falam do Jorge, nenhum problema, porque quando um técnico gana todo aqui, tem que agradecer, normalmente, eu não assisti todos os jogos, mas, quando você gana, normalmente, é porque joga bem, normalmente, não assisti a todos os jogos, mas, eu não, 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 não vou competir com o Jorge, se vocês, estão sempre comparando com o Jorge, o próximo técnico, depois do Dómino, van a comparar também, acho que, não tem sentido tudo isso, não tem sentido, o que aconteceu com o Dómino, é muito, muito fácil, quando chegamos aqui, o time parou 21 dias, de 21 dias, são entre nós 7 dias, quando chegamos aqui, mas não, não, uma sequência de 7, eu tenho que dizer assim, porque a gente não sabe, entregaram 3, folga, folga, 3 mais folga, eu chego ao Dome, com a comissão técnica, e tem 2 treinamentos, e tem 5 jogos, em 15 dias, não é o mesmo, não fizemos na pré-temporada, é uma desculpa, não, é a raridade, é a verdade, na pré-temporada, que é muito importante, por qualquer técnico, não tivemos, na pré-temporada, jogamos 5 jogos, em 15 dias, claro, se vocês querem seguir falando disso, não tem problema, não tem problema, mas não é o mesmo, eu tenho que saber isso, o Dome está trabalhando aqui, porque o Jorge, o Jorge, legalmente, decidiu sair e trabalhar, em outro país, e assim, aqui se acabou, contrataram a Dome, podiam contratar a outro técnico, mas, acho que sempre, vamos a perder agora, as comparações com o Jorge, primeiro, porque ganou todo, fiz um trabalho maravilhoso, mas isto, tem que continuar, trabalhamos aqui, aceitei o trabalho, em Flamengo, porque queria ganhar, novamente, títulos, porque tem um elenco, muito bom, porque assisti muitos jogos, os últimos 10 jogos, e achei que podia, ajudar o time, porque um técnico, sempre tem que ajudar o time, não gana o técnico, nunca gana o técnico, se vocês pensam que o técnico, se equivocam, ganam os jogadores, sempre falam que, o futebol, é dos jogadores, não dos técnicos, se equivocam vocês, o futebol é dos atletas, mas, estou contento de trabalhar aqui, muito feliz de trabalhar aqui, mas, se sempre me estão falando do Jorge, tenho que aceitar, mas, não é o mesmo, o que aconteceu, quando o Dome chega aqui, na pré-temporada, não treinamos, cinco jogos, quinze dias, tudo isso, não podemos, em dois meses, em três meses, o que temos que fazer, é trabalhar muito duro, tentar melhorar, agora mesmo, defensivamente, as radas individuales, estar focados, todo o tempo, melhorar, jogar melhor, também, com a bola, ganhar mais jogos, que a torcida este feliz, com o jogo do Flamengo, estamos entre os competições, agora mesmo, vamos tentar, ganhar o próximo, competição de Copa, o próximo jogo, agora, estamos focados, com o Atlético Mineiro, vamos jogo a jogo, jogo a jogo, porque agora, é uma loucura, tudo, nós viajamos, a Argentina, temos, depois de dois dias, jogo novamente, aqui, agora, isso, não aqui em Brasil, em todo o mundo, é o que acontece, e depois, para mim, eu não vivi em directo, mas todo o mundo me falou, eu assisti os jogos, em televisão, para nós, é muito importante a torcida, muito importante, porque todo o mundo sabe, que Maracanã, lotado, tem a possibilidade, de ganhar o 95% dos jogos, por quê? Porque o ambiente daqui, é maravilhoso, a torcida é maravilhosa, e quando o adversário, joga com nossa torcida, não tem, nenhuma dúvida, que tem muito complicado, de, de ganhar o jogo, aqui em Maracanã. Obrigada, e é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like, e se inscreva no canal.